Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria nem mostrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião Disso os loucos sabem Só os loucos sabem Disso os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos Disso nos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer que era com ninguém Não quer que era com ninguém